Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de The Good Place Antes de começarmos o vídeo, fico lembrete para se inscrever no canal se ainda não for inscrito Curtir o vídeo e compartilhar e ativar as notificações The Good Place estreou em 19 de setembro de 2016 pela NBC e foi criado por Michael Schur No Brasil ela estreou dois dias depois, em 21 de setembro de 2016 pela Netflix Sim, ela tem o selo de original Netflix, mas ela tem apenas os direitos de distribuição Por isso ela não estreia com todos os episódios de uma vez e vai passando semanalmente O formato que na verdade eu prefiro A série já tem três temporadas completas exibidas, sendo que a última sezão final foi ao ar No último dia 25 de janeiro, semana passada E ela já está renovada para uma quarta temporada que deve chegar em meados de setembro desse ano The Good Place nos apresenta uma vida após a morte bem curiosa Ao longo de toda a vida as pessoas acumulariam pontos positivos pelas boas ações que cometeriam E pontos negativos para as ruins Ao morrerem essa conta ia ser feita e dependendo do resultado as pessoas iriam para um lugar ruim Ou para um bom lugar que dá nome a série E assim conhecemos Eleanor Shellstrop, vivida pela Kristen Bell Uma recém-chegada a um dos bairros do Bom Lugar Que é recebida por Michael, o arquiteto que construiu aquele bairro e é interpretado por Ted Denso E Michael está muito feliz, muito eufórico Porque aquele é o primeiro bairro que permitiram que ele construísse completamente E também por receber Eleanor Uma pessoa com diversos pontos positivos Conquistados por uma vida repleta de altruísmo e de boas ações No entanto, nem tudo é o que parece Eleanor na verdade é uma péssima pessoa Egoísta e repleta de atitudes más Como ela foi parar então no Bom Lugar? Duas Eleanor, que tinham o mesmo nome e inacreditavelmente morreram na mesma hora e no mesmo local E acabaram por causa disso trocando de lugares na vida após a morte E aí começam as confusões da série Eleanor fazendo o possível para não perceberem que ela está no lugar errado E evitando assim uma eternidade de sofrimento e tortura Só que uma pessoa destinada ao lugar ruim, indo para o Bom Lugar Começa a desequilibrar as coisas e vários fenômenos estranhos começam a acontecer naquele bairro Desestabilizando toda a harmonia que deveria ter ali Eleanor então conta a verdade sobre si mesmo para o homem destinado a ser sua alma gêmea na vida após a morte Chid Anagonier, vivido por William Jackson Harper Que era um professor de ética quando era vivo Eleanor então começa a ter aulas de ética com Chid Visando tornar-se uma pessoa boa, melhor e merecedora do Bom Lugar Enquanto isso ela tenta passar de sua percebida de Tahani, uma socialite que conseguiu ir para o Bom Lugar Por causa de uma vida de caridade A alma gêmea dela, um monge que fez volta de silêncio O próprio Michael e a Janet Que é uma espécie de mulher supercomputador com todo o conhecimento do universo Essa dinâmica segue por toda a primeira temporada As aulas de Eleanor As divertidas tentativas dela de tentar falar um palavrão no Bom Lugar que sempre falham O Michael desesperado tentando entender porque tantos fenômenos estranhos estão desestruturando aquele bairro Tahani e sua arrogância divertida depois de uma vida repleta de amizades com celebridades E algumas reflexões bem interessantes sobre ética e a dinâmica bondade e maldade A bondade e o altruísmo é válido quando esperamos ganhar algo em troca daquilo? Uma boa atitude conectada indiretamente com algo ruim invalida aquela boa atitude? Afinal, qual o sentido da vida? Além de trazer tantas questões existenciais até bem complexas para uma série de comédia Ela é bem divertida, rápida de assistir, os episódios tem cerca de 20 minutos cada um E é repleta de personagens bem carismáticos e divertidos E um excelente e surpreendente roteiro que traz reviravoltas incríveis em cada temporada Nós temos uma percepção sobre a série, vem alguma coisa que muda tudo Muda até a nossa visão de determinados personagens E mostra o talento de várias pessoas do elenco, principalmente o Ted Danson que vive o Michael Vale aí o destaque para ele quando ocorre a primeira reviravolta da série The Good Place fui assistir sem muitas pretensões e realmente me conquistou Fica aí a recomendação Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam as redes sociais, é o Bex72 Instagram, Twitter e Facebook, sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês